A campanha da APROSSOJA por meio do programa AgroSolidário, em prova ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, chegou à região leste do estado. Produtores de Canarana e Nova Xavantina abraçaram a causa e juntos arrecadaram 89 mil reais. Canarana foi o 12º município de Mato Grosso a se mobilizar nesta campanha de solidariedade, com um sentimento de gratidão na sede do Sindicato Rural, produtores e familiares somaram forças para mobiliar e equipar uma nova ala do Hospital de Câncer. Deus, eu digo que é bem brasileiro e esse ano foi bem matogrossense, porque choveu bem na nossa região, aí em função disso tivemos fartas colhetas do milho safrinha, o preço deveria estar baixo por causa de muita produção e com a falta de chuva nos Estados Unidos, nós tivemos um preço alto. É o produtor mostrar para a sociedade que além de saber produzir com eficiência, com qualidade, ele também sabe fazer solidariedade. Após a arrecadação de mais de 20 mil reais em Canarana, a caravana do bem da APROSSOJA seguiu rumo à Nova Xavantina. No município, empresários, produtores e pecuaristas também decidiram fazer parte desta história. Eu sou pecuarista, então eu também quero fazer parte desta história, porque Deus deu a saúde para nós e nós temos a oportunidade de ganhar dinheiro, então nós temos que ajudar aquelas pessoas que precisam, especialmente as pessoas do câncer. A gente resolveu envolver, além dos produtores de soja e milho daqui da cidade, a comunidade, os comerciantes, a sociedade civil organizada para poder estar conosco aqui, já que a nossa cidade não tem uma expressão muito grande na produção e foi muito gratificante ver que a gente conseguiu superar a nossa meta, estamos entregando a nossa parte para que o Hospital do Câncer fique bem equipado, para que a gente consiga ter um lugar que possa dar apoio às pessoas que mais necessitam. Eu acho que a gente tem o dever de ajudar quem não tem, embora algumas pessoas podem dizer que é obrigação do Estado manter, a gente tem que depender de ações isoladas e quando existe uma ação desse tipo, onde a gente reúne pessoas dispostas a realmente trazer o bem para a humanidade, eu acho que é um trabalho extremamente importante, tem que contar com a participação de todos. Depois de terminadas as obras do Hospital do Câncer, será possível triplicar o número de atendimentos. Quando eu descobri, tem três anos, a minha menininha tinha três meses de nascer, foi muito difícil, mas graças a Deus eu consegui ir para lá. Primeiro eu comecei particular, mas a gente não dá conta, aí eu consegui pelo SUS os equipamentos lá, não tinha em Cuiabá, por isso que eu fui para lá. Então, tendo em Cuiabá, para mim vai ser melhor, pode até transferir, né, para cá. Por isso que hoje eu estou aqui, mas meu esposo, ajudando o hospital. Em Nova Chavantina, o evento de solidariedade em prol ao Hospital de Câncer arrecadou 68 mil reais. Além das doações, também foi realizado um leilão de objetos, roupas e acessórios doados pelos moradores da cidade. O comércio doou mercadorias, desenroupas, bolsas, etc. E aí o que fazer com isto? Aí nós pensamos num leilão, que aqui é tradição nas festas acontecer esse leilão, E aí nós pensamos nisso e foi muito bem sucedido e até empolgou um pouco a nossa festa.